O meu nome é Canharinha e nunca respeitei vaqueiro Duas vezes que eu fui pegada só foi por Gil Cachimbeu Que nasceu em Santa Rosa e é dos velhos vaqueiros Nunca respeitei vaqueiro com fama de campeão Os outros que me corria só se viu de mangação Minha torcida chamava era os enganchar de bão Gil me pegou no torneio e chamaram de campeão E ele correu mais rarinho que é meu dono e meu patrão Quando vireu amarrada fizeram até mangação Foi no cavalo lazão que Zé Fernandes comprou Pra ganhar aposta e torneio pegando os boi corredor Saiba que Gil Cachimbeu é vaqueiro e tem valor Outro dia ele pegou e perante a população Mas o vaqueiro Araponga porque são bons no gibão Canharinha foi pegada lá na festa de Adão Nego de doca patrão no dia falou pra mim Meu cavalo doce de coco vai trabalhando certinho E Araponga encostado no cavalo gauchinho Eu dou alo a jarinho por não banca covardia Falou que Gil Cachimbeiro pegou a sua novia Mas ainda tá contente porque Gil é seu parente Que é da mesma família E José Mago dizia eu sou o apostador Eu toço por canharinha que ela é lá do meu setor Mas eu tô desanimado quando vi o que Gil pegou José Almeida falou não posso me conformar Porque canharinha é brava e difícil de pegar Enganou tantos vaqueiros quase eu perco meu dinheiro Se acho mais quem postar Vou terminar a toada que eu escrevi com carinho Quem tiver seu gado bravo zelo e dele dedinho Santa Rosa tem vaqueiro Cuida de Gil Cachimbeiro Que botar em boi de pertinho Santa Rosa tem vaqueiro Cuida de Gil Cachimbeiro Que botar em boi de pertinho Oi 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 Oi